Pai, eu não quero mais tocar nesse assunto. Se essa mulher entrar por essa porta, eu saio pela outra. Você não pode estar falando sério quando você vai se casar de novo. Pai, ela não serve pra você. Olha, eu já decidi. Eu não vou dividir o mesmo teto com alguém que está querendo tomar o lugar da minha mãe. Você sempre disse que amava minha mãe, que nem queria tornar ela foi ninguém. Que nem existia uma mulher mais maravilhosa. Se você realmente pensasse assim, eu não ia ficar com a primeira que aparecesse na sua frente. Se você amasse e respeitasse a minha mãe, eu nunca ia se casar de novo. Eu não estou brincando. Se você fizer isso, eu sumo de casa. Se eu não quero mais saber de mim, eu escolho a sua.